Fala rapaziadinha, começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde, já deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra ajudar aí o engajamento do canal que deu uma caída, então se você puder ajudar, comenta aí qualquer coisa aí também embaixo comenta sobre o vídeo, deixa um recado pra quem você quiser, comenta aí embaixo pra ajudar o canal Bom, vamos falar aqui desse, a imprensa tá louca né, a imprensa tá maluca ontem, depois do Abel aí carcar eles mesmo na coletiva a imprensa tá doida né, a imprensa ficou doida com o Abel, porque ele só falou verdade né, o Abel só falou verdade e quando ele fala a verdade muitos da imprensa se doem aí, ficam de cabelo em pé né, falam aí que eles batem mais ainda né então peguei um recorte aí desse programa aí do Bande Esportes, e é um programa também que só tem torcedores aí de outros times né Marília Ruiz, que é corintiana, o Arnaldo Outironi, não sei se esse daí é o Arnaldo Outironi, mas sei que os dois são são paulinos então a imprensa tá maluca, vamos ver o que eles falaram aí né, falaram muita groselha, vamos ver o que eles falaram aí, vamos ver não, não faz nenhum sentido, porque só há pergunta sobre ontem ele não ter tomado cartão, porque é constante ele tomar cartão porque nessa semana ele tomou cartões e teve o episódio dele tomar o celular de um jornalista então não, não é nem o que veio antes, o ovo ou a galinha, gente tudo que ele falou, tudo que o Arnaldo falou, acho que difícil discordar agora, não dá pra ele dizer sobre o que a gente pode falar ou não ah, vocês tem que perguntar sobre isso, vocês tem que falar sobre aquilo quando ele vai pra coletiva e diz que ele decide onde o jornalista pode estar ou não aqui é lugar de jornalista, lá não era lugar de jornalista quem falou? era proibido? mesmo que tivesse sido um furo de reportagem, um jornalista tivesse acesso a um lugar não dá a ele o direito de sacar nada da mão de ninguém o desconforto de ter sido flagrado ali não lhe dá o direito de sacar nada então, na semana que acontece isso, é natural que se fale sobre isso ele não fala em outras plataformas, ele não dá entrevista ele só fala em coletiva de imprensa quando você vai perguntar pra ele sobre o que ele acha? uma figura importante de um time que tá... um time que é notícia todo final de semana pelos seus resultados cujo técnico explosivo, midiático, só dá entrevista depois do jogo quando ele vai ser perguntado, gente? quando ele pode falar sobre o assunto? na coletiva de imprensa se ele... há uma pergunta, por exemplo, essa que é de, eventualmente, um canal segmentado faz essa pergunta se ele não quiser falar sobre o assunto, ele fala não vou falar sobre isso não foi o que ele fez aliás, pelo contrário não foi o que ele fez ele quis falar sobre o assunto ele pode até falar ah, eu não queria me alongar e se alonga então, assim, a pergunta que você me fez vai mudar? o que veio antes? o ovo ou a galinha? se ele, a próxima coletiva a gente não tiver nenhuma a gente não colocou a pergunta do jornalista a gente colocou a resposta dele, certo? sim se ele tivesse respondido não vou falar sobre isso não tinha aparecido aqui durante cinco minutos falando sobre isso é... e assim, nessa semana ele dizer que fulano de tal que eu não sei quem é de fato eu não sei quem é o jornalista gaúcho que ele citou deveria ter pedido desculpa ele não? ele não tem que pedir desculpa essa semana? ao contrário? ele tá bravo porque o sindicato dos jornalistas se posicionou a respeito do que aconteceu no Mineirão? não pode estar bravo com isso pedir desculpas dele lá no Mineirão acho que talvez não, ele falou se eu tivesse se eu tiver ofendido alguém aquilo não foi pedido de desculpa pois é, exato é, rapaziada eles estão se rasgando a imprensa tá se rasgando em todos os lugares aí eles, né quando o Abel fala a verdade eles eles ficam mais putos ainda né porque o Abel falou a verdade o sindicato lá do jornalista lá aparece né quando o Abel fala alguma coisinha eles falam bolão agora quando é o contrário eles não falam nada né então deixa o seu comentário aí sobre isso que a imprensa tá fazendo com o Abel se o Abel tá certo se o Abel tá errado e agradecer todo mundo aí se inscreve no canal deixa o seu like que é muito importante valeu, rapaziada Música Música Música